Bem, agora a gente muda de assunto, Cláudio, pois começou ontem aqui em Cachoeiro mais uma edição da Expo Sul Rural. A edição 2022 de uma das maiores feiras do agro do estado reuniu principais lideranças do setor durante a abertura oficial da tarde desta quinta-feira. Nosso papel, Expo Sul Rural, é promover encontros da tecnologia com o produtor, do produtor com o consumidor, da indústria com aquele que produz, ou seja, esse é o grande ponto de encontro do agro no Espírito Santo, é a Expo Sul Rural, é essa feira de negócios que a gente construiu. A feira mobiliza produtores de diversos segmentos da economia rural da região, além de esse ano reunir um grande número de cooperativas. Digamos que hoje é tipo um recomeço, porque nós ficamos muito tempo afastados desse convívio maravilhoso, de trazer pessoas para visitar não só as cooperativas de leite, mas também os artesãos, enfim, esse troço maravilhoso, esse ambiente que está aqui. Ao longo do primeiro dia, os visitantes puderam conferir as diversas atrações, além de reuniões técnicas com instituições e lançamentos de novos produtos por expositores, trazendo de uma maneira integrada o agro e a tecnologia. E agora nós voltamos com força total aqui para o Parque de Exposições, trabalhando cada vez mais as temáticas do agro, favorecendo os nossos produtores rurais e sempre em parcerias boas, parceria com o Sindicato Rural na organização desse evento, parceria com outros órgãos do Governo do Estado, o Governo participa ativamente das propostas do meio rural, nós vamos anunciar alguns pontos importantes aqui na nossa Expo Sul, que beneficiam a atividade rural aqui, não só de Cachoeira, mas da região, é uma alegria muito grande saber que nós estamos voltando nessa retomada econômica e o agro é fundamental para Cachoeira e para a nossa região sul.